Deputado Tadion Senhor Presidente, eu gostaria aqui em nome do Partido Socialista Brasileiro também de cumprimentar a V. Exª pelo comportamento que teve hoje à frente da Câmara dos Deputados V. Exª eu tenho dito aqui, sem nenhum tipo de reserva que tem sido um instrumento de equilíbrio, de maturidade, de reserva democrática muitas vezes quando falta ao governo do presidente Bolsonaro as boas maneiras mínimas para conduzir o Brasil como presidente dessa casa tenho assistido em inúmeras oportunidades quando se disse, por exemplo, que a democracia dependia das forças armadas V. Exª corrigiu imediatamente dizendo que a democracia depende do funcionamento livre das instituições foi o que fez hoje, representando bem essa casa, contribuindo para corrigir essa arbitrariedade essa violência cometida contra as franquias democráticas Parabéns, presidente Rodrigo Maia